Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a coragem de ser imperfeito. O autor Brené Braun dizia, autenticidade é a escolha corajosa de ser você mesmo, mesmo quando isso significa ser imperfeito e vulnerável. Muitas vezes pensamos que demonstrar as nossas fraquezas é sinal de vulnerabilidade, de fato. Elas não devem ser expostas diante de todos, mas somente para aqueles que nos amam e podem nos ajudar. Braun, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, desafia nossa obsessão pela perfeição e nos convida a abraçar nossa vulnerabilidade como fonte de força, conexão e alegria. Quando não ressignificamos as nossas emoções e fugimos delas, podemos correr o risco de nos tornarmos pessoas amargas. A vulnerabilidade é, na verdade, a chave para uma vida autêntica e significativa. Através dela, nos abrimos ao amor, à compaixão e à conexão com os outros. Viver autenticamente significa ser fiel a nós mesmos, mesmo quando isso significa ser imperfeito e vulnerável. Vulnerabilidade é a coragem de correr o risco de ser visto e julgado e ainda ter coragem de se mostrar. Coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir, apesar do medo. Não se importe com o julgamento dos homens, se preocupe com o que Deus pensa de você. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.